Para o escritor, coaxe e terapeuta quântico brasileiro, Helio Menaguzum, a Pirâmide do Sol, também conhecida como Pirâmide Deus Sol em espanhol, é uma antiga estrutura arquitetônica localizada na antiga cidade de Teotihuacão, no México, que foi uma das maiores e mais influentes cidades pré-colombianas da Mesoamérica, florescendo entre os séculos e sete depois de Cristo. A Pirâmide do Sol é a maior estrutura na cidade e uma das maiores pirâmides do mundo antigo. Sua construção foi realizada durante várias fases ao longo do tempo, e acredita-se que tenha sido concluída por volta do século II depois de Cristo. A Pirâmide é dedicada ao culto do Sol e, como muitos outros aspectos de Teotihuacão, possui significados simbólicos e religiosos profundos para a cultura que a construiu. A Pirâmide do Sol tem uma base retangular com cerca de 222 metros de comprimento por 225 metros de largura. Sua altura atual é de aproximadamente 65 metros, embora possa ter sido mais alta em seu auge. É composta por várias camadas ou plataformas sobrepostas, que formam uma estrutura escalonada. Essa forma escalonada é característica das pirâmides mesoamericanas e frequentemente é associada a representações simbólicas de montanhas sagradas. Assim como outras estruturas em Teotihuacão, a Pirâmide do Sol tinha um papel central nas práticas religiosas e rituais da cultura. Os degraus da pirâmide eram usados para cerimônias e eventos rituais, incluindo possíveis sacrifícios. Embora o acesso atual ao topo da pirâmide possa estar limitado para a preservação, originalmente os antigos habitantes de Teotihuacão teriam subido até o topo para realizar atividades cerimônias e possivelmente obter uma visão privilegiada da cidade. No século 20, foram descobertos túneis subterrâneos sob a Pirâmide do Sol. Esses túneis contêm câmaras e artefatos, mas a exploração desses espaços é complicada devido a questões de conservação e complexidade estrutural. A Pirâmide do Sol é um testemunho da habilidade do conhecimento arquitetônico da civilização de Teotihuacão. Embora muitos detalhes sobre a cultura que a construiu permaneçam um mistério, as ruínas e estruturas de Teotihuacão continuam a intrigar e fascinar visitantes e pesquisadores, oferecendo insights sobre uma antiga sociedade que desempenhou um papel importante na história da Mesoamérica. Estamos transcendendo. Gratidão.